Você sabe o que é autocuidado? É cuidar-se de si mesmo, é buscar todas as necessidades que o seu corpo e a sua mente exigem de você. É aperfeiçoar cada dia mais o seu estilo de vida, evitando hábitos que possam prejudicar a sua saúde física e mental também, viu? Pra isso, precisamos adotar medidas de prevenção às doenças e, claro, evitar as situações de risco. E você? Me diga uma coisa, você pratica o autocuidado? Ter uma vida mais saudável vai muito além da aparência. Cuidar do corpo e da mente significa cuidar da saúde interna. Doenças não transmissíveis como câncer, problemas no coração e diabetes matam 40 milhões de pessoas a cada ano. Quase 70% de todas as mortes do mundo. Por outro lado, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E por isso, vários países estão usando o autocuidado para melhorar a atenção à saúde da população. Mudanças simples como atividades físicas, boa alimentação e uso consciente dos remédios podem trazer benefícios positivos que serão colhidos a longo prazo. O Reino Unido, por exemplo, desenvolve desde 2002 políticas públicas e serviços de saúde focados no autocuidado. A Austrália e a Nova Zelândia instituíram grupos locais e fóruns especiais, viu? E na China, o autocuidado ganhou até um dia, que é celebrado desde 2011 e conta com atividades e ações governamentais voltadas à prática. No Brasil, o tema é relativamente novo, mas já está conquistando muitos adeptos. Autocuidado é uma prática instituída pela Organização Mundial de Saúde, que envolve vários conceitos, né? Você pratica o autocuidado quando você se alimenta bem, você pratica exercícios físicos, você faz uso de medicamentos que não necessitam de receita médica para os seus sintomas do dia a dia. Uma dor de cabeça, uma gripe, uma indisposição estomacal, você vai fazer uso do medicamento isento de prescrição, que é chamado de MIP, mas sempre com responsabilidade. O autocuidado, ele muda a vida das pessoas na medida em que ele estimula hábitos saudáveis, estimula a prevenção. Então, nós temos notícia de que muitas doenças poderiam ser evitadas se as pessoas praticassem o autocuidado desde cedo. Ele muda a vida das pessoas nesse sentido. O seu José Carlos sabe muito bem disso. E olha só, ele não abre mão da atividade física. É, mas você está pensando que é um esporte simples, é? Não, viu? Ele pratica calistenia, uma modalidade difícil e impressionante. E hoje, hoje eu vejo o resultado de tudo isso. Por quê? A minha idade. Eu vejo pessoas da minha idade que não têm a mesma força de vontade que eu tenho. Por quê? Porque ele é um sedentário. Eu não sou sedentário. Eu sou bem disposto a determinadas coisas. Então, eu acho que isso ajuda também. Só por não ser sedentário, a sua vida é melhor até. Então, eu aconselho que a pessoa, se ela puder, que faça a ginástica, que corra atrás. Que isso é saudável. Que vai dar mais disposição para você fazer o que você quiser. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode passear. Tudo isso faz parte da vida da gente. E não é só o exercício que faz parte da rotina do seu José. Ele mudou o seu estilo de vida, aderindo a uma alimentação muito mais saudável. A alimentação, ela já também, ela tem que ser regada um pouco a determinadas coisas. Então, por exemplo, se eu tiver que comer determinados tipos de comida, eu prefiro comer tudo de um pouquinho, para ter vitaminas em tudo aquilo que eu peguei. E nunca há excesso de tudo aquilo ali. Porque se eu comer em excesso, alguma coisa vai me sobrar. E aquilo vai me fazer mal. Eu acho que a nutrologia é uma especialidade da medicina, que a essência é uma alimentação saudável. Por quê? A gente avalia os malefícios e os benefícios de cada nutriente ingerido, né? E assim, tentando reduzir os riscos de doenças nutricionais, promovendo uma melhor qualidade de vida. E tentar ensinar o paciente a ter uma escolha de vida saudável. Então, eu vou te dar a autonomia de escolher o alimento certo. Por exemplo, eu vou te falar que o refrigerante faz mal. Vai de você escolher não tomar o refrigerante. Além das atividades físicas e a alimentação saudável, o uso consciente dos remédios é outro pilar essencial do autocuidado. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população utiliza medicamentos de forma incorreta. Olha o alerta, hein? Existe uma diferença entre automedicação e autoprescrição. A automedicação é quando a pessoa tem um sintoma, uma alimento menor, ela chega na farmácia, compra o medicamento e se automedica. Sem orientação do médico e de um profissional da saúde, farmacêutico ou enfermeiro. A autoprescrição é muito parecida também com a automedicação. É como se ela mesma prescrevesse, ela vai lá e escuta um familiar ou alguém, ela mesma vai lá e compra o medicamento e, ah, já tive um sintoma, vai lá e prescreve. Ela mesma vai e se medica sozinha também. A importância da bula é que ela vem descrevendo todos os efeitos colaterais que o medicamento pode ter, as reações adversas, as interações medicamentosas. Se ele já usa algum medicamento, se vai interagir com aquele que ele vai tomar. A bula indica para que aquele medicamento serve, quanto que a pessoa tem que tomar, se ela realmente pode tomar. Sempre que chegar na farmácia, o paciente tem que pedir a bula principalmente dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, que são aqueles usados no autocuidado. Eu procuro tomar o máximo do cuidado com a minha saúde. Procuro me alimentar bem, durmo bem, nunca fumei. Alimentação, eu sempre procuro o mais puro que seja, que seja mais verdura, frutas e lanches. Eu não sou de tomar lanche. E quanto à saúde, do modo geral, as pessoas devem ir ao médico. Tem muitos homens, por exemplo, que não querem ir ao médico, porque quem vai ao médico vai arrumar doença. Se você tem alguma coisa de início, é muito melhor você cuidar no início do que quando você já está adiantado, determinado o estágio já, ou final ou muito adiantado, aquilo que você tenha. Então, quanto mais você possa ao médico fazer suas consultas e cuidar da sua saúde, que a única coisa que você tem de bom, que você leva contigo, é a sua saúde. Os demais, a gente vai passando por cima de tudo. Ter autocuidado significa cuidar de si em todos os sentidos, equilibrando esses pilares para que lá na frente você possa chegar na melhor idade dessa forma, hein? Adorei, viu? E você? Simples atitudes como começar a se alimentar melhor, praticar uma caminhada, vai lá de leve, no início ou no final do dia, e procurar regularmente um médico da sua confiança, já é um sinal que você é uma pessoa que gosta de si própria e pratica o autocuidado.